Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, diretamente aqui da Neoquímica Arena, teve final da Copinha, sábado tem mais Cruzeiro em campo, aí é o profissional, segunda rodada da divisão de elite do Campeonato Mineiro, será que o volante vai ficar fora em mais um compromisso? O que é que o Cruzeiro pensa aí para este duelo? Tem a questão física que vai pesar. E o técnico do Sub-20, Fernando Seabra, ainda não se despediu oficialmente, mas ele vai mesmo deixar o Cruzeiro? Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de kateo.com, na hora de apostar e se divertir de palpitar. kateo.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. E Ideal Proteção Veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br. Cruzeiro derrotado pelo Corinthians, todo mundo já acompanhou, agradecendo mais uma vez a audiência de todos. Jogadores vão entrar de férias, mas alguns vão subir. Quem garantiu isso foi o próprio técnico do Sub-20, o Fernando Seabra. Vamos aguardar quais jogadores são esses, se são aqueles que estão com a idade mais avançada, do ano de 2004. Ou, por exemplo, o Fernando é de 2005, mas é um jogador com um cartaz muito grande nesse time Sub-20. Outros garotos que estão bem, o Josefer, o Vitinho, o próprio Pedrão, o zagueiro. Enfim, vamos aguardar aí o que o Cruzeiro vai fazer. Quem passar a treinar no profissional, talvez nem tenha aí um período de férias ou um período menor, mas o Cruzeiro deve informar isso com certeza sobre os jogadores que vão sair da Copinha e integrar o elenco profissional do técnico Nicolás Larcamon. Sobre técnico, o Fernando Seabra. Na entrevista, ele não quis se despedir, mas ele vai deixar o Cruzeiro. Não foi questão financeira, informação que a gente trouxe já há alguns dias. O Cruzeiro, na conversa que teve com o Seabra, pediu para esquecer a parte financeira porque iria cobrir qualquer proposta do Red Bull Bragantino, mas é uma questão familiar. E o Seabra não levou a família para Belo Horizonte. Enfim, para se ter uma família toda acompanhando, isso não tem um custo barato também. E é uma decisão do técnico. Tanto que, na entrevista, ele até começou a falar sobre estar longe da família há um tempo. E é isso que vai pesar para a decisão do Fernando Seabra. Ele deve comunicar oficialmente a saída muito em breve, mas ele não vai continuar no Cruzeiro, no Sub-20. O Cruzeiro vai se movimentar durante o período de férias dos jogadores do Sub-20 para buscar um novo treinador. A chance do Seabra mudar de ideia, pelo que eu apurei, é muito remota, é pouco provável. E por isso, ele vai deixar, depois de fazer um grande trabalho na base aqui do Cruzeiro. E aí vamos acompanhar, então, como será o Sub-20, que fez uma campanha espetacular na Copinha. Já vinha de um caneco da Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Mineiro. Enfim, parabéns aos crias da Toca por tudo isso que aconteceu. Antes de falarmos sobre o profissional, eu quero trazer aqui um recado da Realto. E o meu amigo Marco Túlio, da Realto, ele está aqui para ter um recado importante para você que ama um Volkswagen. Fala, Marco Túlio. É isso aí, Samuel. A gente tem algumas informações muito importantes aqui. A primeira delas é que eu tenho carros com preço do ano passado. O que a Realto fez? A Realto negociou alguns carros no final do ano passado e a gente resolveu não repassar aumento. Os carros tiveram algum aumento e a gente resolveu não repassar. Então, essa é a primeira boa conversa. A segunda é uma dica muito legal que a gente tem para você. Veja bem, se você tem um carro usado e não quer pagar o IPVA dele e, além disso, ainda tem que pagar o IPVA do carro zero, então, corre, traga o seu usado o quanto mais cedo possível, porque você entra em 2024 sem pagar o IPVA do seu carro usado e sai com zero quilômetro com IPVA pago. E, para fechar a informação, Samuel, e não ficando muita coisa, mas é importante a gente falar também o seguinte. Nós temos a Ticrossense, que é a queridinha do pessoal. É um carro muito bacana. Você pode escolher uma de entrada e configurá-la da forma como quiser, ou então já pode pegar uma que vem com um pacote excepcional de fábrica e a gente tem esse carro à pronta entrega também. E, para fechar, vamos falar baixinho, Nivos com R$ 15 mil de bônus. Nivos, o queridão, excelente carro com R$ 15 mil de bônus. Então, é só vir para cá, Samuel, que é impossível a gente não fazer um bom negócio para você. Muito bem, está aí o Marco Túlio. Eu falei Volkswagen, eu falei Realto. O Cruzeiro volta a jogar pela divisão de elite do Campeonato Mineiro, sábado, 4h30 da tarde. A venda de ingressos está muito boa, os ingressos devem se esgotar e o Cruzeiro vai colocar em um público com mais de 15 mil torcedores na Arena do Jacaré. O duelo contra o Atletique, duas equipes que venceram na primeira rodada do estadual. A questão física vai definir o time e é provável que o Nico Larcamon faça algumas alterações, que ele rode a equipe também neste momento de início de campeonato estadual. O que a gente pode trazer é que o Lucas Romero ainda deve ficar fora. Ele fez um trabalho interno hoje na Toca da Raposa 2, já é quinta-feira. O jogador deve ser preparado mesmo para retornar no Clássico da outra semana, o jogo contra o Atlético com mando do Atlético. Gabriel Verón vem alternando ali trabalhos internos, atividades físicas no campo, treino com bola e ainda também não está totalmente liberado para os treinos com bola. O jogador vem fazendo esses trabalhos específicos e vai melhorando a condição física cada vez mais no dia a dia na Toca da Raposa 2, até ficar à disposição do técnico Nicolás Larcamon. Uma informação que o Larcamon está cada vez mais encantado com o futebol de Matheus Pereira e todo o recital do Matheus Pereira. A gente pôde acompanhar nesta vitória sobre o Vila Nova e a promessa de um jogador crescendo ainda mais com o passar dos jogos e sendo uma peça importantíssima para o Cruzeiro que trabalha com todo o planejamento para adquirir o atleta realmente. Ele que veio emprestado pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, empréstimo até o meio do ano, com opção de compra e uma opção de compra parcelada. Mas, claro, tem muitos fatores para serem ajustados até que tudo seja resolvido. Mas é fato que o Cruzeiro tem a intenção de adquirir Matheus Pereira para que ele fique em definitivo na Toca da Raposa 2. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!